Olha, JP, que lugar legal! É, Maria, é muito top, né? Maria, o que é isso? Eu não sei, JP! Uau, olha a torre de pizza e ela é bem inclinada, muito legal! Maria, ela é muito mais bonita ao vivo do que na foto. Que boa ideia, JP! Vamos bater aquelas fotos segurando a torre! Bora! Tem que beber bastante água nesse calor! JP, aqui é muito cheio, tem muita gente! É verdade, Maria, todos os turistas estão aqui ouvem a torre de pizza! Uau, essa cidade está toda alagada! Maria está em Veneza, e aqui a água sobe de acordo com a lua! Uau! Yippee! Bom dia, gente! Hoje a gente está aqui em Roma. A gente está nesse restaurante, a gente acabou de chegar. Eu pedi aqui um espaguete encarbonado, e é pela primeira vez, gente! A gente vai comer um macarrão na Itália! Hum, yummy! Bom? Do seu João! Hum, yummy! Olha, ficou que nem o Mickey! Eu fiquei! Uau! Yay! Maria, eu disse a Helena que se a gente chegar uma moedinha afogana, a gente volta para a Roma. Uau! E eu quero muito voltar! Então vamos jogar, JP! Maria, o Coliseu é tão antigo que o chão desabou com o tempo. Uau, JP, será que a gente vai encontrar uma passagem secreta nesse castelo? Tá parecendo que sim, Maria. Vamos continuar explorando. Esse é o castelo de Santo Ângelo. E ele foi construído mais de 1500 anos atrás. Uau! Encontramos a saída, JP! E olha, Maria, o que eu achei aqui? Uma maquete que mostra como o castelo estava depois da construção. Olha, nossa, gente, isso aqui é muito bem feito. Tem a cordinha do sino ali, ó. A cordinha do sino, dá pra ver aqui? Ah, peraí. Aqui é a cordinha do sino. E também tem essa plantinha aqui. Uau, JP, olha como a cidade é linda apenas aqui de cima. É mesmo, Maria. Olha ali a igreja de Vaticano. Olha, que legal! Maria, agora estamos aqui no Vaticano. Sabia que o Vaticano é o menor país do mundo? Sério, JP? E também tem a maior igreja do mundo. JP, já que a gente está nessa igreja tão bonita, vamos levar um presente pra vovó? Vamos, Maria. Ela vai amar. Vamos! Esse aqui é o seu oponente pra você, ó. Água Sagrada, tá? Tá, bom, então agora eu vou ficar aqui, ah, depois eu te ligo pra te mostrar as mais coisas que eu ver, tá? Cinco ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não vai ganhar presente porque não obedeceu Quatro ajudantes do Papai Noel Pulavam do ternó e um caiu do céu Papai ligou pro médico e ele respondeu Não vai ganhar presente porque não obedeceu O que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Não vai ganhar presente porque não obedeceu E se telefone por ternó e um tramo E um caiu do céu Papai ligou pro médico E ele respondeu Não vai ganhar presente Porque não obedeceu Verde e green Oh não Dois ajudantes do papai noel Pulavam do ternó E um caiu do céu Papai ligou pro médico E ele respondeu Não vai ganhar presente Porque não obedeceu Amarelo Yellow O ajudante do papai noel Pulava do ternó Até cair do céu Papai ligou pro médico E ele respondeu Não vai ganhar presente Porque não obedeceu Vermelho Red Ah 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 E aí